Neste episódio exploramos o encantador universo das artes, onde cada pincelada e traço se tornam expressões únicas da criatividade e sensibilidade dos nossos alunos do Colégio Bernoulli. A turma está empolgada para se divertir e aprender diferentes técnicas e materiais, mergulhando de cabeça na magia da criação artística. A arte é uma forma de linguagem, é uma maneira de se expressar, as crianças veem isso desde pequenas e a importância dessa arte para se comunicar, porque muitas vezes a criança percebe que existe a escrita e a leitura, mas ela não desperta para a questão da importância dessa linguagem que é a arte, a arte gráfica, a arte visual. Esse processo que as crianças fazem de descobrir que a arte é um instrumento de comunicação fundamental, importante, permeia todas as nossas aulas. Então, não só na aula propriamente dita da arte visual, mas nas outras disciplinas, porque nós procuramos trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então, um conteúdo que a professora regente está trabalhando com as crianças, eu trabalho junto com eles. A gente percebe que esse processo todo, ele não é simplesmente no tempo só de aula, acontece durante todo o ano que a gente vai desenvolvendo os projetos interdisciplinares, os projetos âncoras do Bernoulli. É um trabalho bem gratificante desenvolver tudo isso com as crianças. sernutra e fracos daquela área. Obrigado. Fui. Legenda por Sônia Ruberti